Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, tudo bem com vocês? Uma ótima manhã de segunda-feira, hoje é dia seis de janeiro de dois mil e vinte e a partir de agora tem o Nilson Araújo aqui na telinha da TV SV Notícias. Valeu, hein? Muito bem, vamos começar o ano aí pra muitos, porque a gente já começou aqui desde o dia dois de janeiro com o nosso programa ao vivo, mas muita gente tá voltando hoje aí ao trabalho, né? Gastaram o que não tinham, agora tem que correr aqui, ó, suar muito, correr atrás do prejuízo. Vamos colocar aqui o nosso WhatsApp pra você participar, se você tiver uma reportagem aí na sua rua, no seu bairro, entre em contato conosco através do nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis. É muito bom estar com você nesta semana que se inicia, hoje é dia de Santos Reis, né? Hoje é o dia de tirar os pisca-pisca, né? As luzinhas de Natal, mas olha aí, é maravilhosamente que você tem uma semana, é, tudo de bom, cheia de de boas notícias e de muita alegria, muita saúde pra você e toda a sua família. Olha, já vou falar no início aqui do nosso jornal, pra você se inscrever, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho. Você ativando o sininho, você será avisado, notificado, todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aí no seu, no nosso canal da TV SB Notícias. Olha, a edição de hoje aqui do nosso jornal, eu quero, é, nesta manhã, é, dar uma ênfase nesta notícia, nesse caso. É, é o, é história de duas pessoas, duas pessoas que está precisando imensamente, é, de ajuda, de todos. É, o senhor Vivaldo e também a dona Hilda. O senhor Vivaldo tem 80 anos, a dona Hilda, 83 anos, quem, é, chamou aqui a nossa reportagem, eu fui até a casa deles, foi a, a neta, né, a neta Elinice, lá no bairro Santa Rita. O que que aconteceu? O senhor Vivaldo e a dona Hilda, eles foram fiadores da filha deles, que hoje não, não está mais aqui, é, ela faleceu há aproximadamente seis anos, eles foram fiadores, só que aí ficou uma dívida, é, pra família, uma dívida no valor de 400 reais, só que essa dívida se tornou uma bola de neve. Com o falecimento da, é, filha, essa dívida não foi paga. E o, e a, e a casa foi a, a leilão, agora com um novo proprietário, e a justiça, é, deu prazo que já venceu, inclusive no final do ano agora, em dezembro, e eles, agora, a partir de agora, eles têm mais dois meses pra permanecer nessa casa aí. A gente vai contar essa história, eles falam com a gente, também os vizinhos, moradores, que receberam lá a reportagem da TV SB Notícias. É uma história emocionante, que eu me emocionei e tenho certeza que vai tocar o seu coração também. Põe no ar pra gente. O meu apelo hoje, é que os meus avós não tem pra onde ir. Minha avó tá com 83 anos, meu avô com 80, eles não tem pra onde ir, não tem condições de pagar um aluguel, porque é um salário mínimo que eles recebem de aposentadoria. O meu apelo hoje, é que Deus toque no coração dessa pessoa que comprou o imóvel, não vou citar o nome dele agora, com respeito, mas que essa história venha a coover, não só nós, a família que estamos sofrendo junto, mas toda a sociedade brasileira, Santa Bárbara doente. Não consigo nem dormir direito, tô pensando, né? Porque a situação é triste mesmo. Então, não sei o que poderia ser acontecido, né? É muito convivente, né? Porque a gente conhece esses vizinhos há 40 anos, né? Então, a gente não acha justo jogar um ser humano na rua. Uma pessoa viver 40 anos dentro de uma casa e depois ter que sair assim sem nada, não é justo isso, né? Não é justo. A gente se conhece há 40 anos, a gente não quer isso por um ser humano, né? É muito triste isso daí, muito triste. Eu acho uma injustiça, né? Porque não é justo aí, né? A pessoa conseguir uma casa e depois entregar de mão beijada, assim, eu acho que a justiça falhou muito, né? Acho que viram a oportunidade para eles pagarem o que eles devem para retornar, conseguir a casa de novo. Eu acho isso. É estranho saber que uma pessoa trabalhou a vida inteira e hoje perde um atraso. Dá-se a impressão, sim, que faltou uma falha de comunicação entre a justiça e o proprietário da casa, não é verdade? Se há 20 anos essa vida está rolando, quando é que isso fica o que eu tinha? Ninguém veio, né? Dar essa notícia eu falei, olha, pode acontecer isso no futuro, né? Então, eu acho que pela justiça, por alguém que queria fazer isso, foi uma falha. É mais certo uma pessoa que trabalhou a vida inteira para construir um lar, depois por 400 reais perder tudo na vida. Então, eu acho que tem que ter um pouco a consciência dessa pessoa que está comprando, ou até mesmo da justiça, porque eles tivessem uma participação, que tivessem uma comunicação melhor com eles, para que não chegasse a ter esse ponto que chegou. Quarenta anos, né? Aqui morando, né? Não, quarenta anos. E se ele puder dar o dia de devolver o dia de casa... Aí, né? A gente fica sem palavras para um fato como esse, que estão passando a Dona Hilda e o senhor Vivaldo, eh, estão aí nessa casa já há mais de, de trinta e oito anos, quase quarenta anos e hoje eles têm que sair de casa, tem que deixar a casa, eh, pelo fato que aconteceu há mais de vinte e dois anos. Como eu disse, a Elinice falou na reportagem, eh, eles foram fiadores da filha, que hoje não está mais em vida e devido a uma pintura que ficou em haver ainda, pra, pra acertar na, na época com a imobiliária e aí ficou uma dívida de quatrocentos reais. E aí você deve estar se perguntando, mas eles não foram notificados? Foram notificados, mas a filha que hoje, eh, não tá aqui pra falar, eh, disse que estava tudo certo, tudo ok, mas aí, eh, não estava, né? A dívida foi crescendo a cada dia, a casa foi pra leilão e hoje, eh, um empresário aqui de Santa Bárbara do Oeste, eh, acabou adquirindo num leilão essa casa, essa casa aí que vivem os dois, né? É, e essa casa foi a leilão e agora eles estão aí, né? Fazer o que? né? Desesperados, imagina, oitenta e três anos e oitenta anos é passar por isso, né? A justiça é, é complicada, hein? Justiça num caso desse aí, agora não tá ilegal, né? Tá legal, foi um, foi um trâmite até chegar nessa decisão, mas a gente espera que o comprador ou alguém se mobilize e se sensibilize também, eh, pra que pelo menos, já que eles estão pagando aí o aluguel, já tá vigorando, né? Desde o dia primeiro de janeiro, eh, mil e duzentos reais, eh, são dois meses aí de carência e eles estão pagando esse, eh, janeiro e fevereiro, né? Que pelo menos deixe esse casal de idosos aí, né? Morando na casa, a família não recua, não hesita em pagar, eh, o valor, mas é, é, emocionalmente, né? O, a sensação, é, o senhor Vivaldo se mostra forte ali, mas imagina só, a dona, a Hilda mostrou-se muito emocionada e a gente pede aqui, acho que pelo amor de Deus agora, porque é só por ele mesmo, né? É, a pessoa perder tudo que tinha, é, devido, né? A uma dívida de quatrocentos reais do passado, é, não é fácil, não é fácil, né? Tomara que Deus toque o coração dessa pessoa e a gente tá aqui pra ajudar, nós somos, nós fomos procurados pela família, a dona Lenice, fomos lá, fui conhecer o senhor Vivaldo, não sei se o proprietário dessa casa agora conhece o senhor Vivaldo, conhece aí a dona Hilda, mas são pessoas maravilhosas, são famílias do bem, famílias do bem, eh, a família não quer a casa de volta, claro, se pudesse reverter o, o que aconteceu, né? Se pudesse reverter, mas a família pelo menos que pede, eh, implora, né? Pra que pelo menos, eh, o casal lá, o senhor e a senhora, eh, permaneçam ali até o resto de suas vidas, né? É, não é fácil não, tem momentos que cada reportagem que pega a gente de jeito que é só fazendo muita oração. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem que tá participando aqui com Nilson Araújo no Jornal da TV SB Notícias que começou essa semana, é, com essa história aí da dona Hilda, hein? E o senhor, eh, Vivaldo, não é fácil, hein? Ô, Lenice, beijão carinhoso pra toda a família aí, viu? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ah, a Giovana Kimi, sempre assim, e os inocentes pagando por uma sucessão de erros, né? Pois é, a Giovana Kimi, dando aqui, ó, eh, tem, eh, o Santiago também falando, a Lidiane Pereira Queiroz, eh, falando, eh, esse proprietário não tem Deus no coração, eh, e não conhece, não conhece leis, se eles pagavam aluguel, eles têm direito, eh, na casa, isso se chama uso de capitão, né? Eh, meu Deus. Bom, aí no caso, ô, Lidiane, é, é, a casa era deles mesmo, da, da senhora Hilda e a, e do senhor Vivaldo, eles perderam a casa desse leilão por causa dessa dívida de quatro, quatrocentos reais que na época o casal aí de senhores foram fiadores da filha que hoje não está mais em vida e a filha na época disse que a dívida tinha sido quitada, só que não tinha sido quitada, aí como eu disse pra você, mas aí recebeu notificação? Receberam as notificações, mas, como eu disse, a filha que hoje não está mais em vida, disse que estava tudo ok, né? Bom, vamos aqui também, ela não está mais aqui, que Deus, eh, a descanse, né? A Leninha Silva, senhor, como pode, como pode ser assim o ser humano? Cadê as autoridades de Santa Bárbara? Dois idosos. Pois é, minha gente, você vê cada reportagem que a gente pega aqui, né? A Daiane, o Lucas Semeão, já expliquei o que aconteceu. A Flaviane Vieira, lamentável uma coisa dessa, muito triste, que Deus toque o coração do proprietário, que Deus toque aqui mesmo. Até perguntaram pra mim se eu já tinha feito uma reportagem desse sentido, nesse, né? Eu falei, nunca fiz uma reportagem, é de ordem, de despejo, nunca fiz, ainda mais envolvendo duas pessoas. São pessoas maravilhosas, a gente não quer aqui, a gente não quer aqui, é, mostrar, é, dizer que estamos falando com a emoção, né? Mas, as imagens, as que podem falar mais do que tudo que eu possa dizer aqui, hoje, no Jornal da TVSB Notícias. Eu espero que as, quem puder ajudar aí, a família, pode entrar em contato comigo aqui, pelo, pelo WhatsApp, é, da redação do Jornal da TVSB Notícias. É, bom, é o que a gente pode fazer, a gente mostrar aí, tentar se sensibilizar. 99782-4426, hein? Produção. Hoje vocês quebraram aqui o Nilson Araújo, hein? Com essa história que falar pra você, hein? Não gostaria de ter iniciado a semana falando desse caso, não, mas, é, correndo contra o tempo. Prazo que venceu esse, deles deixarem o imóvel, que foi no dia 31 de dezembro, e agora, desde o dia 1º de janeiro, aluguel correndo, R$ 1.200,00 de aluguel. Eles estão pagando aluguel agora numa casa que ontem era deles e hoje já não é mais, infelizmente. Bom, quero agradecer o seu carinho. Vai se inscrevendo no canal da TVSB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho, para que a gente possa estar avisando você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Minha gente, amanhã eu volto. Eu quero lembrar que amanhã, das 9 da manhã até o meio-dia, tem a primeira campanha de doação de sangue aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vai ser lá na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Dulce. Doi sangue, doi vida. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Beijo no seu coração. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.